Nesse vídeo viramos o Mário, e quem encontrar mais moedas escondidas pelo quintal, ganha! Mas vamos começar aqui, transformando esse quarto em um quarto do Mário! Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel! E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0! Hoje nós vamos fazer o quarto do Mário aqui, galera! É isso, é o quarto do Mário! Olha quantas coisas temos aqui pra usar no nosso belo quarto! Coisas do Mário não faltam, porque a maioria aqui, acho que é do Kevin! Não, a maioria não, a Marioria! A Marioria é do Kevin, porque o Kevin é fã de Mário, muito obrigada Kevin por ter emprestado, eu acho que ele já tá arrependido, com certeza! Vamos começar então a enfeitar o nosso quarto, tem que ser o melhor quarto do Mário que você já viu na sua vida! Olha esse daqui que legal, o quadro! Nossa, esse quadro é da hora, vamos fazer de tapete! Como que a gente vai pôr, o quê? Vamos pisar nele! Claro que não! Onde a gente, como que a gente vai pendurar? Ah, a L&Gab, ó! Põe ali, ó! Aqui pode ser! Né? Pode ser! Porque daí fica bem, ó que legal! Já começamos aqui a preencher! Porque a nossa ideia é ir preenchendo tudo isso daqui! E ó, a gente pode começar pelo lençol! Tem esse lençol, isso é lençol? É! Mas tem esse daqui também, cheio de moedas de Mário, estrelas e cogumelos e tudo! A gente pode colocar tudo! Claro que não pode! A gente pode fazer um de cortina! Não! Aqui, ó! Ai, gente, começou! Não precisa de cortina, Gabi! Prende ali, ó! E fora que esse daí é o mais pesado! Esse daqui é leve, ó! Esse daqui até dá pra fazer! Tem um montão de personagens aqui! Vamos por esse! Para! Tá de ponta cabeça! Não, de ponta cabeça não! Pra quem vai deitar, tá certo, não! Não, tá de ponta cabeça! Mas tira o travesseiro daí! Não era pra jogar! Vai buscar agora o travesseiro lá! Você aqui falou pra tirar? E põe essa fronha! Olha que fronha demais, ó! De um lado tem... Não é demais! É de Mário! Isso! A fronha! De um lado tem o Mário! E do outro lado tem o Luíde! Viu que legal? Legal! E tem outra fronha ali! Gabi, pega lá! Esse aqui? É! Olha que bonita essa fronha aqui, gente! Que combina com a cama! Como o tema é do Mário, então eu vou deixar virado no Mário! Aí quem for dormir se babar, aí vira pro Luíde! Eu faço isso! Ela faz mesmo! Mas por que precisa de dois travesseiros? Poxa, é pra enfeitar a cama, entendeu? Te convido para um duelo! Não! Para, Gabriel! Vamos! Vamos, Chico! Ai! Sou um pouco forte! Volta pra Scherner! Esse daqui, Rafa, vai ser tipo a cabeceira! O que você acha? Que aí eu coloco assim, ó! E aí o outro coloca assim! Aí você coloca o outro assim, ó! Oi, 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 oi! Esses vídeos me dão um pouco de taquicardia! Vamos colocar mais enfeites, né? Tipo o nosso quarto do Mário ficar ainda mais bonito! Olha esse que legal! É feito de Lego! Cuidado! É de verdade! Se cair no chão, que é... Mas eu acho que tá colado! Não tá colado! A Kelly e o Kevin estão correndo grandes riscos da gente derrubar isso no chão, principalmente a Shirley! Eles deram isso pra gente? Eles deram dois dias, mano! Dois dias pra montar isso? Não, não, não! Seria uma pena se cair isso! Não, não! Para de graça! Eu acho que a gente pode colar algumas coisas na parede, por exemplo, isso daqui... Pra ficar divertido, Chico! Gabi, na parede é pra colocar esses daqui, ó! Tem um monte de coisa pra pôr na parede! Cadê o negócio? O Mário e o Nescau! Se o Kevin ver, ele vai querer ficar aqui nesse quarto! Cadê os outros? Não, Chico! Não, não, não! Ah, Gabi! Para de graça, Gabriel! Enquanto a gente faz esse belo quarto do Mário, vamos fazer uma gincana do Mário aqui, né, Chico? A gente vai ter que encontrar aqui que a produção escondeu moedas, e cada moeda vale um ponto! Cada estrela vale 10 pontos! E cada cogumelo vale 20 pontos! Nossa, cogumelo vale bastante! Vale bastante! Eu vou focar nos cogumelos! E achar dois cogumelos é melhor do que várias estrelas! A gente não viu eles escondendo nada, então vamos ver quem consegue encontrar mais coisas, certo? Ele parou ímpar, Rafa, pra ver o que começa? Não, é ao mesmo tempo! É ao mesmo tempo? Gente, total! Por isso estamos os dois de Mário! Vamos ver quem é o melhor Mário! Põe um bloquinho pra eu quebrar! Aí o do Gabi, põe um bloquinho que não tem nada dentro! Vai, Gabi! Vamos, vamos! Valendo! Ah, Rafa, eu queria pegar esse! Rafa, pode pegar isso ou não? Rafa, tá dentro? Não tem nada, Rafa! Achei um aqui! Rafa, não tem nada! Rafa, tem alguma coisa dentro? Eu não entendi esses mares aqui, Rafa! Não, não vale tirar o Mário! Aqui! Beleza! Outro aqui! Rafa, o que que tem aqui? Tem nada! É só enfeite? Rafa, ele gritou! Que legal! O que mais? Será que tem aqui embaixo? Não! Gente, eu achei um cogumelo! Vamos ver se tem aqui em cima! Rafa, onde mais tem, gente? Encontrei aqui! Encontrei aqui! Mano do céu, olha isso! Olha isso aqui! Olha isso aqui, Rafa! Eu gosto disso aqui, vale bastante ponto! Mais um aqui! Outra moedinha aqui! Eu sou o Mário muito bom! O que sou? O que sou? O que sou? Cada maluco! Tô arrasando, tô arrasando! Ele tá arrasando, Rafa! Eu não achei nenhuma estrela, gente! Ai, tô passando mal! Ai, cansei, Mária! Ah! Eu tô muito Mário! Eu não encontrei nenhuma estrela! Nada! Não! Nenhuma estrela, Rafa! A estrela! Estrela? Nossa, gente, tô morrendo já! Achei! Que legal! Tem mais, Andy? Sete? Sete estrelas? Achei! Olha essa estrela, gente! Achei! Sai! Essa é minha! Gente, eu tô arrasando! Outra estrela! Isso tá aí, Rafa, Andy! Eu quero estrela! É uma estrela! Uma estrela! Não, não, não! Sai, gente! Não acaba nunca, gente! Tem mais estrela? Tem mais sete estrelas? Chega, Gabi! Gabi, desiste! Não desisto! O Mário nunca desiste! Ai, Rafa, desisto! Tem estrela aqui? Para, Xi! Para, Mária! Não tem jeito! Uhul! Ah, não! Eu achei duas! Chega, Gabi! Ah, Rafa, ela achou mais estrela do que eu, ela falou! Chega! Pai, pão! Antes da gente descobrir quanto cada um pegou lá na gincana, vamos para o desafio da pintura do Mário! A gente tem que escolher aqui qual desses bonecos a gente vai pintar! Cadê o Mário? Tá sem o Mário! Diz a produção que já tá saturado de Mário esse vídeo! Ah, é? Então, mas o vídeo é do Mário, eu não entendo essa produção, né? A gente tem aqui os amigos do Mário! Aham! O dragão é amigo do Mário? É o Yoshi, ele! Ele é um... O dinossauro? É! Ele não sabe porque ele nunca viu um, né, Rafa? É, ué! Xi, qual que você quer pintar? Não sei se eu... Eu tô em dúvida entre Luigi, que parece um pouco Gabriel, não sei se é o Nariz, não sei o que é... E o... O Todd! Todd? Ah, e agora? Todd! Que Todd! O que é o nome dele? Como é o nome desse personagem? Todd! Todd! É Todd, não é Todd! Todd, Nescau, qualquer coisa! Então eu vou pintar só porque ele riu, eu vou pintar esse aqui! Tudo bem! E uma homenagem a ele! E eu vou fazer uma homenagem a Shirley e vou pintar o Todd! Ó, Rafa, mas são as mesmas cores pros dois? Ah, Rafa, não dá nem pra misturar! É só a gente trabalhar em harmonia! Dois minutos é bom? Dois minutos é péssimo, né? Mas é o que você sugeriu? Então, falando! Rafa, não tem branco! Rafa, não tem branco! Como que vai fazer a cor, Rafa? Ela reclamou muito! Não, 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 e você deixa aqui no meio! Já começou, Rafa? Já! Já? Não, Rafa! Não, Rafa, não tem nem branco! Ah, Xir! Rafa, não dá! Só pra fazer a mistura da cor, eu já levo todo o tempo do mundo, entendeu? Não, é pouco, Rafa! Rafa, que cor que tem que misturar pra dar branco? É, porque a Shirley pegou o branco! É pra dividir as tintas, gente! Eu não vou dividir nada! Eu não vou dividir, Rafa! Rafa, não tem um paninho! Nossa, essa produção tá tão despreparada! Rafa, não tô conseguindo! Eu preciso do branco! Para! Não! Me dá o verde! Gabi! Não é pra derrubar as tintas, Rafa! Ah, Rafa, não quero mais brincar! Obrigada, Andy! Eu não sei! Ah, Rafa, eu escolhi o bicho errado, porque ele é todo branco, o chapéu dele, mas se eu pintar, não vai aparecer! Eu tô pintando de branco, não tá aparecendo! Péssima escolha! Eu não quero mais escolher esse, Rafa! Rafa, como eu crio o bege? Como eu crio o bege? Não fala, Rafa! Ah, ela pega todas as coisas, Rafa! Rafa, ele me deu a tinta aqui no meu quadro! A tinta amarela, Rafa! Rafa, ela não tá conseguindo! Eu não tenho bege! Rafa, eu quero sair desse canal! No canal? No canal! Meu Deus! 30 segundos! Pera, Rafa! Que 30 segundos o quê? Para, Gabriel! Ela quer me atrapalhar, Rafa! Esse é o problema dela! Cadê o pano? Ela não me dá o pano! Para! O pano é meu! Não, Gabi! Ah, Rafa, ele tá fazendo de tudo pra estragar o meu desenho! Cadê o marrom? Impresta o marrom que você fez? Ah, Rafa, ela não quer nem prestar o marrom que ela fez! Não dá, não tô conseguindo! Rafa, não deu tempo de fazer tudo! Rafa, não deu tempo de fazer... Mas eu fiz bem melhor do que o Gabriel, que fez o quê? Não sei o que o Gabriel fez! Qual que era o que você tava pintando? O meu era mais difícil também! Você que escolheu! Um, dois, três e... Tcharam! O quê? O do Gabi? É, né, Rafa? Porque eu me virei bem com o chapéuzinho, né? Eu não queria dizer isso, mas ele tá nu! Eu acho que só aí ele tem que ser desclassificado! Não! É, sim! Não pôs a... Ele tem roupinha! É que não deu tempo, Rafa! Eu ia colocar o azul agora... Não, mas não vai pôr nada de azul agora! Agora, agora vai deixar! Aí eu fiz o bigode dele, Rafa, que é bem característico! A roupinha dele... Rafa, faltam coisas principais! O que é um personagem sem um olho? O olho que faz você criar carisma! O senhor também não tem olho! Ai! Ai! O Gabriel esqueceu a roupa! Mas acho que ele também esqueceu os botões da roupa do Luís! Ai! É muito esquecimento! Os botões com a roupa toda agora! É isso! Rafa, só pelo deboche o ponto tem que vir pra mim! Achei que sujou muito ali o desenho! Foi o Gabriel que riscou! Eu? A bolota, mamãe! A bolota foi pra criar cores! Já que ele me tomou todas as tintas, vocês viram aí no vídeo... Desculpa, mas o lugar para criar cores era aqui! Ai! E derrubou ali tinta, o Rafa! Derrubou tinta! Rafa, melhor a gente... Rafa, ele estragou! Não estraguei! Não estraguei! Não fala isso que o Kevin vai ficar assustado! Olha o Nescau como tá, gente! Cheio de tinta! Mentira, não tá não! Mentira! Eu vou proteger ele, o Kevin! Não se preocupe, que é tia... Vamos finalizar o vídeo! Bom, eu gostei muito mais, sinceramente, agora falando de desenho, né? Acho que o desenho que ficou mais interessante foi realmente o desenho da Shirley! Yeah! Ponto pra mim! Ai, ai, ai... O que eu ganho? Mamãe minha! Nada! Então vamos ver quantas coisas a Shirley pegou! Vai, Shirley! Eu vou pegar as primeiras moedas... Nossa, tudo isso demais! Peguei bastante, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma moedas! Caramba! Ai, gente, tudo isso, eu nem sabia que tinha tanta moeda! Vinte e uma moedas mais... Uma, duas... Duas estrelas! Duas estrelas! Você roubou uma estrela minha! Não! Quem roubeu uma estrela sua? Roubou sim, eu peguei três! Não, pegou nada, pegou duas! E... Dois cogumelos! Ai, bateu no meu narizinho! Você pegou uma estrela minha, sim! Eu não peguei estrela sua, não, garota! Uma moedinha! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove moedas! Só nove! Ah, não! Dez! Ah, tem mais! Onze! Só onze! De estrela eu peguei uma estrela, duas estrelas... Ele pegou a minha estrela! Três estrelas e dois cogumelos! Vamos descobrir agora quanto deu a soma total! Por favor, produção! A Shirley fez 81 pontos! Boa, muito bem! Tudo isso? E eu, Rafa? O Gabriel fez 81 pontos! Sério? Então empatou! Que bom! Ei, 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 ei! Vamos! São uns bons vários e ainda deu empate! Porque o Gabi fez onze moedas, dois cogumelos e três estrelas! Na verdade, eu sou melhor porque eu peguei estrelas e estrelas valem mais no jogo! Não é! Tchau! Não é verdade, Rafa! Aqui não é assim que funciona! Cola esses daqui na parede! Olha como eu tô perdendo tempo, Rafa! Eu não tô perdendo tempo, Rafa! Porque o quarto do mar tem que ser divertido! Tá, uma perda de tempo! Não! Não! Não, ele vai ficar aqui! Ele falou que ia ficar aqui! Ah, eu quero ficar aqui, viu? Agora pega esses daqui, ó, e põe cola atrás! Agora esse daqui, onde eu ponho, hein, gente? Na parede, Fih! Nada de parede! Esse daqui eu vou deixar assim, ó! Nossa, tem várias estrelinhas! O Mário ama estrela! Então vamos deixar esse quarto cheio de estrela! Aí sim! Nossa, tem outro quadro! Que bonito! Dá pra fazer o Mário saindo pelo cano! Olha esse quadro, que bonito! Mano, esse quadro vai ficar show! Deixa comigo! Mas aonde vai por ele? Aqui, ó! Não, não precisa tirar! Não, não, tira! Xê, tira esses dois e a gente coloca o quadro no lugar, mô! Não precisa pendurar o quadro, Gabi! Ó! Vamos colocar uma fita crepe só pra garantir! Ai, nada a ver! Mor, olhando aqui na nossa imagem principal, eu tô vendo ainda muito espaço em branco ali! Tem, tem um monte de buraco que tem que ser completado com isso daqui, ó! Você pegou o que eu colei? Eu acho que a gente podia usar aquele lençol, isso aqui nesse vídeo! Isso aqui, mor, pra preencher bem! Eu desisto, Rafa! Não, Rafa, Rafa! Vai ser como se fosse uma grande cortina do Mário! Quem é minha princesa Pitty? Princesa Pitty, que eu vou dar já já! Olha aqui, ó! Já colei três, enquanto ele não fez nada! Xê, precisa de uma ajudinha sua! Vamos por aqui, ó! Xê, vamos trabalhar em harmonia! Dá pra ver aí, Rafa? Xê, prende ali, ó! Naquela ponta e eu prendo aqui! Me recusa! Xê, a gente precisa deixar esse espaço aqui mais preenchido! Preenche com esses daqui, rapaz! Olha quantos cogumelos, quantos ioshes! Já basta aquela marmoutagem, aquilo ali é uma marmoutagem, Rafa! Inclusive, Rafa, eu acho que como aqui já tem o Mário... Vou deixar o Luigi aqui, que é amigo dele... E aqui já tem um Todd! Não é Todd! É Nescau! Eu vou colocar ele aqui e o Nescau aqui! Ah! Obrigada, gente! Obrigada! Enquanto isso, olha o que o Gabriel tá fazendo! Estragando tudo! Como estragando! Palmas para o Gabriel! Vaias para o Gabriel! Pessoal, quem tá gostando do que eu tô fazendo, por favor, fique em silêncio! Ah, não, gente! Não tem como gostar do que o Gabriel tá fazendo! Ó, Gab, eu vou colocando aqui e você põe lá atrás, vai! Ah, aqui! Ó, no meio da janela! Ah, esse daqui dá até pra ser convitinho de festa de aniversário, né? Ele é? Ah, que legal! Nossa, eu acho que é o melhor quarto de Mário que a gente já fez aqui nesse canal, viu? A gente chama o Kevin pra ver se ele gosta! Xiii, ainda temos mais dois canos! Quer colocar a estrela saindo do cano? Pode ser, legal também! Tá vendo? Agora ninguém me aplaude! Dá até pra colocar o quê? O cogumelo saindo do cano também! O cogumelo não sai do cano também, às vezes? Brota do cano! Xiii, a gente pode... Mano, eu tive uma ideia, Ana! Pera! Não, sério! Pega a minha ideia! A gente pode pegar esse cano e a gente faz o Mário real saindo desse cano! Que Mário real? Aqui, ó! Nossa, Gabriel, você transcende às vezes! Ah, não! Olha, Xiii! Olha aqui, o Rafa! Com você, o Mário da vida real saindo do cano de papel! Ah, por quê? Ele é real? Oi, 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 oi! Acho que sim, tem vida! E esse foi o nosso quarto divertido do Mário! Ai, tô até na frente aqui, que tem mais coisas aqui, ó! Eu gostei! Tá bem bonito as coisas que eu fiz! Agora é só dormir! Um dia, torçam comigo pra que quando ele fizer isso, essa cama cair! Porque é feita de caixa de papelão e ele sabe disso, mas ele pula nela! Eu ouvi, viu, Xiii? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido mais esse vídeo! A gente se vê no próximo! Tchau! Te convido para um duelo! Gabi, para! Um duelo, Xiii! Tchau! 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 Tchau!